E desse lugar, vamos viajar, quem me tira tem asas para voar Luto, eu quero fazer você conhecer todo o universo Desde a primeira vez que eu te vi, minha amor, amor à toa E aí, galerinho? Aqui é, pessoal, eu lancei um videoclipe novo É que tô com aqui no início uma metadinha Então, o link tá aqui na descrição pra você ouvir todo ele completo Então, tá vendo? Você aproveita essa energia que eu tô a vos dar Coloca o like Agora é sério, bota o like Bota o like, mano Agora sim, meninas comentam Tu és um gato Tu és um gatinho Meninos comentam Eu sou o melhor youtuber Calibron Jr. Lugar ao Sol Tá vendo, gatinha? Eu quero te levar a ver o pôr do sol Gostou, gatinha? Gostou dessa cantada gatinha? Que até é mais Se inscreve no canal Deixa o like Não esquece de comentar qualquer coisa Não esquece de apoiar a hashtag Deixa o teu like E a hashtag Deixa o teu comentário E aí, seu louco da cabeça Beleza Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal top Eu sou o Albeno Ah! Dá você a saber como é que é esse canal Aqui é mais, sei mais Que, que, que 3, 2, 1 Play Tá muito bom Tá lembrou, Junior Oxi Mano, cara Tem que pensar aí Algo novo que fizesse sentido Ainda vejo o mundo com os olhos de criança E que só quer um carro E não tanta resposta Mas a vida cobra sério E realmente não dá pra fugir Livre pra poder sorrir Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Livre pra poder sorrir Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Mano, cara Mano, até que se é uma boa nativação E você manda aí O resto é tudo Fica aí Um dia espero te reencontrar Numa bem melhor Cada um tem seu caminho Eu sei Foi até melhor Irmãos, o mesmo que estou quer E não desisto Cara, o pai Como é bom ter Porque se orgulhar A vida pode passar Não estou sozinho Sei se eu tiver fé Eu volto até sonhar Livre pra poder sorrir Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Amor é sim Amor é sim É a paz de Deus que nunca acaba Amor é sim É a paz de Deus em sua casa Amor é sim É a paz de Deus que nunca acaba Que nunca acaba Que nunca acaba Para poder dar Não tem nada Eu tenho uma sede de Deus que desistiu Eu tenho uma sede de Deus que desistiu Não tem nada É a paz de Deus que desistiu Eu descobri que a sua cor da parede da casa de Deus Não há mais ninguém com quem você se lembra O chão branco do meu canto com o Apocalipse O grupo que faz parte do pregador Lú Então gatinha, sabe o que é o amor? O amor é o que eu sinto por você E é o que Deus também sente por você Gostou gatinha? Gostou? Até mais aqui no papai E não pessoal, tipo eu gostei muito dessa música Pra ser sincero, eu gostava muito de rock Lá no tempo de rebeldia Agora estou jovem mais calmo Agora estou tranquilão Claro né, sempre ouvi trap Então é trap É isso aí E não pessoal, vocês me dizem o que vocês acharam Sobre o lugar ao sol O que ele queria dizer com isso Eu quero que vocês me dizem aí Agora o que eu entendi sobre isso é lugar ao sol É liberdade É tipo liberdade Quando ele falou coisas aqui muito importantes Como o amor de Deus Os nossos sonhos tem o mesmo valor que a nossa vida tem também É isso que vocês tem que colocar na cabeça Tem que sonhar sempre e ser livre Mas você vai entender também não é só sonhar Você não pode só falar Eu quero que o canal do Albino Chega já logo nos cem mil E depois você está sentado Está assistindo vídeo sozinho Não Você quer que o vídeo do O canal do Albino Chega a cem mil Sabe o que você tem que fazer? Tem que partilhar com os seus amigos Deixar o like Comentar Isso sim Você vai sonhar Em casa real Acordar para realizar Está a ver? Knowledge Knowledge Você tem que pensar Knowledge Entendeu? Então pessoal Música é muito boa Eu vou ouvir de novo Muito obrigado a todos que me recomendaram A todos quero dizer Só três pessoas Esse é mesmo assim Esse canal não é mesmo assim Então você que é novo Não esquece de se inscrever E beber água Albino Aí no copo tem água? Não tem Mas você tem que pensar Que aqui tem água Para entender? É isso Então não esquece De deixar o like Deixar o like Realiza o nosso sonho De chegar aos seis mil Nós estamos quase Estamos quase a bater Seis mil inscritos Então não esquece De comentar Coisas motivacionais E tal Também Não esquece De ir lá no No clipe Que eu lancei Mano Está a ver mais clipes aí Está a ver mais músicas aí É chuva de música Esse mês E o próximo mês ainda Então Tchauzinho Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON